Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu toco isso aqui Muito melhor, cara Um, dois, três, quatro É, você pode entrar aí Um, dois, três, quatro Acho que ele vai tomar o tempo Um, dois, três Um, 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 um Um, 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 um Fala Fala, como é que você toca? Quatro, 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 quatro Seu recado certinho, melhor E coisa a ponto é o três em... Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro A ideia é essa Um, dois, três, quatro Um, dois, três e quatro Ele também está muito Um, dois, dois, três, quatro A CIDADE NO BRASIL